Porque na favela tu tem que saber viver, porque se pode ir, ah, o bolo só que eu vi você Em um dos dias, o bolo melhor, eu vou me colocar o dedo Quando o bolo só me deu, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Porque eu não vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E se quiser conhecer, só tem uma sozinha, não tem uma loucura, pois eu sigo, eu adirando o povo, para os povos. Obrigado.